Ela vai permitir que a gente tenha mais fluidez na Gamenon. A gente tinha um ponto de gargalo, um ponto de congestionamento aqui no momento do Capitão Temudo, porque víamos com quatro vias, quatro faixas na Gamenon, depois da ponte João Paulo II, e quando chegava aqui no Capitão Temudo, reduzia para duas. Agora a gente vai permanecer com as quatro vias, permitindo mais fluidez na Gamenon. E na Capitão Rebelinho, quais são as principais mudanças? Na Capitão Rebelinho, a grande mudança é a permissão, no trecho do segundo Jardim de Boa Viagem, que a gente tenha mão dupla. Até agora a gente tinha só no sentido de Abotão Recife, naquele trecho, e agora vamos ter mão dupla naquele sentido. De forma que quem vai ali na Herculando Bandeira para a rua dos Navegantes, pode prescindir de pegar Domingos Ferreira e pegar Capitão Rebelinho. Agora sempre a gente alerta, não vamos ser conivente com estacionamento proibido nesses trechos. Se houver estacionamento ali, vamos autuar, vamos retirar os carros, senão a gente perde a fluidez que tanto a gente quer.